A cidade mais linda em São Paulo, a cidade que não dorme, não descansa A cidade mais agitada que nós temos, a maior metrópole O sonho de muitos de estarem aqui, o desejo de muitos de viverem aqui A cidade mais linda do mundo, a cidade de São Paulo Uma noite agitada, um dia tranquilo, onde todos podem passear, andar Trabalhadores trabalhando, navegando, mantendo a cidade de São Paulo A cidade mais linda, onde é essa cidade? Fala pessoal, muito bom dia Hoje é dia 21 de fevereiro, nós estamos aqui se preparando para ir para o bazar Tudo escuro ainda Vamos se preparar, deixa eu ir lá no bazar Vamos lá Comprar umas coisas Rapaziada Vamos aí Talvez esperem o dia da minha esposa voltar Certo E a gente vai lá no bazar Comprar umas coisas Aqui Invadindo o quarto Não vou ficar a fuma da minha esposa, tá? aqui ó, se preparando, o preguiçoso que vai diretamente pro celular o preguiçoso, a gente vai chamar ele agora de MC Duvidoso minha esposa tá se preparando, tá petindo o cabelo, essa daqui galera, meu escritório tá tô indo lá no bazar, e eu particularmente pra procurar outra misa dessa aí, pra montar outro escritório e... e... se preparando aí pra fazer as coisas tá cheguei ontem do plantão cheguei ontem do plantão, já era, não sei, nove, meia, dez horas, não sei quase cedo agora pra ir lá é um bazar bem eficiente e tem muita coisa boa parada e pra quem tá começando a vida do zero, eu aconselho sempre tá procurando os bazares aqui no estado de São Paulo porque você encontra muita coisa nova, literalmente nova mesmo barata lá, entendeu a minha esposa ela vai fazer um vídeo depois da esposa que a gente comprou mas aí vocês vão ver do que eu tô falando, tá pra não se esquecer se inscreve no canal deixa seu like deixa seu comentário seu gostei compartilha o canal tá bom não se esquece de compartilhar não e não se esquece o nome do canal é família dias ponto no final instagram família dias e é isso aí ao mais a gente vai tá gravando lá se der tá pelo celular eu agora estou usando a câmera canal tá uma power shot s x 40 hs fui